e boa noite pessoal boa noite aí a todos como vocês estão aí então tudo bem vamos aqui para mais uma aulinha tá bom eu disse a vocês que eu não iria deixar de estar fazendo as aulas então tô aqui fazendo mais uma aula para vocês organizar aqui e pronto gente eu fiz esse risquinho tá um vaso aqui eu coloquei só um pouquinho de sépia tá bom e aqui um esfumadozinho azul tá ok a gente vai fazer primeiro o vaso e depois essa parte aqui da das flores super fácil bem facinho vocês vão amar colocar mais aqui ó como é que vocês estão aí gente eu tô tomando aqui um chazinho tomando um chá e vem pintar porque eu tô quando eu começo a tomar o citalopran aí me dá um pouco de enjoo aí eu fiz um chá de camomila e vocês querem chá vamos lá ó gente o vaso é muito importante que você perceba que ele é arredondado que você perceba essa volumetria eu sempre bato nessa tecla de volumetria e eu vou ensinar para você fazer um vaso fácil você primeiro vai aplicar uma cor luz uma cor mais clara tá bom nesse vaso então deixa eu limpar aqui o meu pincel e a gente já vai iniciar ó esqueci de lavar o pincel só ficou um pouco com azul eu pego o amarelo canário boa noite pessoal boa noite a todos não esqueçam de compartilhar aí o vídeo falei para vocês que eu não iria tá deixando de pintar né coloca aqui minha cadeira de um jeitinho e tô aqui pintando para vocês né ó pego aqui pouco do amarelo e a gente vai arredondar aqui ó deixa eu virar aqui mais um pouquinho aqui e deixa eu ligar esse outro ring light para ficar mais claro e pronto ó pouco do amarelo canário ou amarelo ouro gente amarelo canário ou ouro ó e você vem circulando aqui no volume dele tá bom ó o volume e uma dica ó quando você fizer isso você nunca deixe ela assim ó com essa marcação com esse recorte o que é que você faz você vem aqui ó na marcação pressiona o pincel e vai fazendo força ó esfumando ó um pouquinho de tinta oi gente tô um pouquinho melhor tá bom ontem à noite ainda me deu umas agonias bem forte mas aí eu comprei voltei a tomar o citalopran porque eu fiquei com medo né de ter uma recaída mais forte a mim meus irmãos aí eu comprei logo o citalopran que é o antidepressivo que eu tomo ó e para não ter uma recaída né e aí quando terminar o tratamento eu vou aos poucos suspendendo ele mas tô tô bem tá gente muito obrigado aí pela preocupação de todos tá bom ó ó aí eu vou pegar aqui quinta já é a outra troca de gesso né gente quinta-feira vocês vão acompanhar também ó pessoal aí eu vou pegar os verdes tom de verde vou pegar o verde pinheiro ou pode ser verde folha ó pinheiro ó pinheiro tá vendo só circulei com o amarelo tá bom só dei essa circulada e eu venho aqui ó com o verde pinheiro passando e encaixando aqui no amarelo ó pinheiro não venho aqui encaixando e arredondando vem aqui arredondando ó arredondando venho aqui apagando as marcações limpando a pintura e passando aqui o amarelo aqui vai ser só o volume vou limpando pintura bem descomplicada você sabe que eu gosto dessa pintura descomplicada olha lá já vai formando aí o nosso vaso só que agora vou aplicar mais aqui um pouquinho de cores depois a gente vem organizando mais essa parte tampo aqui esse verde e eu já venho aqui com o verde pântano verde pântano tá certo chego aqui ó nessa entradinha aqui do pescoço né venho aqui fazer o meu contorno ó e vamos dar uma sombra né com esse pântano ó pega um pincel menor pra organizar esse contorno que não tá tão organizado ó tá passando aqui no contorno tá passando aqui no contorno ó tá passando aqui no contorno ó tá passando aqui no contorno ó ó ó ó ó gente vem fazendo aqui esse contorno acabamento aqui nas laterais tá ó passar aqui um pouquinho ó gente e agora vamos aplicamos aqui mais sombra né só a base aqui pra dar o volume e aplicamos mais sombra ó passando aqui dando mais alisada agora eu pego o pituar novamente e a gente volta a aplicar as luzes o brilho né e retocar um pouco aqui esse volume gente ó vou pegar aqui novamente um pouquinho do meu amarelo ó amarelo coloco aqui no meio e eu volto limpando tá bom ó circulando gratidão aí a todos pelas estrelas ó limpando quando você volta com essa luz gente você percebe que a pintura fica mais limpa ó puxa aqui mais para esse lado um pouquinho do amarelo ó e volto aqui limpando a pintura ó com o pincel quase sem tinta né ó só fazendo essa união de vaso ó né deixando bem limpinha aqui vem aqui também dou uns leve toque ó e limpo olha aí que fácil olha aí gente agora eu vou colocar já o brilho já vou pegar aqui limpar esse pincel colocar aqui um brilho seco brilho brilho ó ó desse lado apago um pouco ó aqui um pouquinho vendo ó aqui um pouquinho e chega aqui na luz dou uma leve circulada olha aí o nosso vaso gostaram? agora vamos aqui para essas florzinhas eu já fiz ela esses dias vou fazer ela em dois tons primeiro eu vou pegar aqui o meu pituá pituá verde pântano verde pântano ó vocês vão ver que legal ó vou pegar aqui vou fazer algumas como se fosse uma ramagem atrás ó aqui né vou fazer aqui aqui um pouquinho aqui ok ok e aqui tá só para dar essa separadazinha e agora vamos fazer as flores pego aqui meu outro pituá vou pegar o magenta deixa eu colocar aqui minha cadeira eita Jesus deixa eu ver só deixa eu colocar aqui minha cadeira mais para cá pego aqui o magenta gente peraí que eu tô um pouco apertado aqui venho aqui ó finalizo o esfumando ó ó magenta finaliza isso mando vou pegar a magenta aqui também retoco o magenta tá gente para ela ficar com tinta ó magenta fiz aqui e aqui para combinar eu vou fazer aqui olha aí retoco um pouquinho do magenta vendo sombra já tá ganhando vida né gente oi gente tô bem gente graças a Deus a gente tem que dizer que tá bem né as dores não cessam né enquanto não fizer finalizar esse tratamento as dores não cessam mas aí eu tô tomando tô tomando remédio tá tudo certinho e tô bem né graças a Deus muito obrigado aí pelas orações de vocês ó gente pego aqui um pouquinho do do pitaya ou seja você vai pegar agora uma cor mais escura certo ó cor mais escura ó cor mais escura cor mais escura cor mais escura e faço isso e agora gente para você conseguir a luz você vai trabalhar aquela dica que eu dei pega uma tampa pega uma tampa ó tampa coloca a primeira cor que a gente utilizou que foi o magenta um pouquinho do magenta ó um pouquinho de branco branco e sempre eu gosto de pingar um pingo de água gente quando eu misturo duas tintas eu pingo um pouquinho de água pincel número 12 ó vou misturar agora tá magenta metade de magenta metade de branco ou pode ser mais branco vai ficar um rosa rosa seco né lilás seco rosa inglês por aí ó vendo obtive aí essa mistura amém meus irmãos e aí você vem fazendo aqui ó para um lado para o outro aquela mesma florzinha que a gente fez para um lado para o outro para um lado para o outro subindo começa sempre pelas pontas tá pessoal faz o arremate e você vem para um lado para o outro para um lado para o outro para um lado para o outro ó lado para o outro lado para o outro ó lado do pincel para um lado para o outro para um lado outro um outro e assim sucessivamente ó aqui a gente coloca algumas pétalas soltas para dizer que está caindo aqui por cima da nossa belezura né ó tá vendo no chão também você coloca aqui algumas ó olha aí gente estou gostando dessa aula olha lá e eu venho aqui pelas pontas quem perdeu o início da aula gente ela vai ficar postada lá no meu canal pintando com alegria tá bom gente ó um lado pro outro a gente tem erro tá vendo aí ó do lado do pincel toco aqui no lado pego aqui venho para um lado para o outro para um lado para o outro e aí eu vou enchendo ó e vai ficando essa belezura gente ó só dois ó puxei para um lado puxo para o outro um lado para o outro e um pouco rápido tá pincelada mais rápida pincelada 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 E eu venho Um lado pro outro O outro a gente vai fazer de outra cor Tá, pessoal? Uhum, uhum, uhum Uhum, uhum, uhum Uhum, 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 uhum Uhum, 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 uhum Gente, e aí? Fácil? Vamos lá para mais? Ó, agora vamos trocar de tinta E você escolhe a cor que você quer Como eu quero ele bem chamativo Eu vou com o Rosa Maravilha Que é o da Tampa Preta Maravilha E ele realmente é uma maravilha Uma belezura Ó Aquela ali eu já usei Pego aqui o Maravilha Maravilha Passo aqui, ó Você passa primeiro E esfuma E esfuma Volta esfumando Aqui eu vou fazer os encaixes Então vai tirar algumas pétalas desses outros Ah Ah Olha aí, faz logo isso aqui, né? Como se fosse hortência, né, gente? E é bem rápido, eu gosto da florzinha, que é uma flor rápida. Pronto, fiz isso aí, agora sombra pra ela, né? Vou pegar aí o púrpura. Púrpura, eu venho. Com púrpura. E agora, gente, você vai fazer novamente a sua mistura, tá certo? Você vai fazer aí a sua misturinha novamente. Gente, pega lá a tampa da tinta, ó. Vamos pegar a primeira cor que você usou. Eu usei o Maravilha. Colocar um pouquinho. Colocar muito não, pra não estragar a tinta. E um pouco de branco. Uma noite abençoada aí a todos, pessoal que tá chegando agora. Muito obrigado. Já somos mais de trezentas pessoas assistindo. Ao vivo. Ó. Branquinho. A gente faz a nossa misturinha. Misturo. Sempre coloco um pingo de água, um pingo de água normal. Ó. Achei a luz, né, que eu quero. Olha aí. E venho, gente, fazer o mesmo que eu fiz. Deixa eu começar por aqui. Ó. Faço um arremate. Pra ficar tudo encaixadinho. Né? E eu venho... Pra um lado, para o outro. Para um lado, para o outro. Ó. Um lado, pro outro. Um lado, pro outro. Para um lado, para o outro. Para um lado, para o outro. De cima para baixo. Você começa daqui de cima. Com o lado do pincel. Ó. Foi. Toda. Ó. 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 Olha aí, gente. Tá vendo aí? Eu tava aqui parado, eu digo, não, fazer uma aulinha ali com o pessoal. Pelo menos eu vou esquecer, a gente esquece as dores, né? A agonia que dá esse gesso, esquenta. Aí eu digo, não, fazer uma aula ali. Brincar um pouquinho com o pessoal. Ó, gente, não tem erro essa florzinha. Duas pinceladas, uma puxa para um lado, ó, com um lado, outro para o outro. Uma para um lado, uma para o outro, para o lado, para o outro. Pincel número 10. Ou pode ser um 8, tá? Olha lá. Vou pegar agora aqui um pouquinho do vinho. Vinho. O cabo de um pincel. E você sai colocando poucos pontinhos, tá? Não é muito, não. Olha aí, gente. Se você quiser colocar no meio alguns brancos também, tá, gente? Para contrastar, pode ser também. Gente, olha aí que rapidinho a gente fez. E aí, pessoal, vocês gostaram dessa aula? Gente, espero que vocês tenham gostado. Tá uma aulinha... Eu não vou estar parando de fazer aula aqui, né? Vou sempre estar aqui fazendo aulinha para vocês. Muito obrigado por tudo. Tenha uma noite, gente, abençoada. Obrigado. 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 Obrigado.